Pessoal, a eleição de 7 de outubro foi a maior honra da minha vida. Muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo voto de confiança de vocês. Mas, infelizmente, esse não é só um vídeo de agradecimento. Na real, eu conto com cada um de vocês que está assistindo para denunciar o absurdo que está rolando nos corredores do Congresso. Olha só como eu fiquei sabendo. No dia da eleição, conforme os números da apuração foram sendo divulgados, eu recebi algumas ligações de gente dos bastidores da política. E eles me parabenizaram duas vezes. Ganhei parabéns em dobro pelos resultados da eleição e pelo aumento de salário que eu receberia já no primeiro mês de mandato como deputado federal. É isso mesmo que você ouviu. Os caras querem reajustar o próprio salário em 16%. Por isso eu estou fazendo esse vídeo, para divulgar o abaixo-assinado contra esse absurdo. Para que o Congresso não vote aumento de salário para político nenhum. Eu vou deixar o link aqui na tela e você pode clicar no descritivo ou nos comentários do vídeo. E eu faço questão da sua assinatura lá junto com a minha. E quando nós chegarmos a 100 mil assinaturas, eu vou para Brasília pessoalmente entregar o documento. Vamos deixar claro que ninguém aguenta mais privilégio. Mas o pior é que isso já é tradição da política brasileira. Os caras esperam a eleição passar e daí metem a mão no dinheiro dos nossos impostos. Sabia que depois das eleições de 2010, o salário dos parlamentares aumentou 61%? Que depois das eleições de 2014, aumentou mais 26%? Agora, passando as eleições de 2018, eles vão se articular. E no apagar das luzes, em dezembro, o Congresso vai aumentar seu próprio salário de novo. E isso tudo depois do reajuste que o Temer deu para o funcionalismo público e do aumento do teto do judiciário que vai para mais de 39 mil reais. Você sabe em quanto isso vai custar para o Brasil? Chuta! Pelo menos 7 bilhões de reais. O suficiente para cuidar de todos os casos de câncer do SUS por dois anos. Bom, você que acompanha o meu trabalho, você que é meu eleitor, já me conhece. Se mesmo a gente fazendo barulho, os caras insistirem nesse reajuste de 16%, eu não vou aceitar um centavo desse aumento. E além disso, eu já me comprometi a economizar 50% da cota parlamentar e contratar menos da metade dos assessores a que o gabinete tiver direito. Mas agora eu preciso da sua ajuda para compartilhar e para deixar a sua assinatura contra o aumento do salário dos políticos. E eu também vou deixar o link para o WhatsApp para você ter o vídeo pelo celular. Meu nome é Vinícius Poit. Mais uma vez, eu agradeço a confiança de vocês. Vai ser uma honra servir ao Brasil e ao Estado de São Paulo como seu representante. Muito obrigado!